A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que destina quase 2 bilhões de reais para a vacina de Oxford contra a Covid-19. Vamos conversar sobre esse assunto com Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo para a gente os detalhes. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Olha, esse recurso será destinado à compra de tecnologia e também da produção das vacinas, conforme aí contrato entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Laboratório AstraZeneca. O dinheiro virá da emissão de títulos públicos. A vacina de Oxford está em fase de testes com voluntários no Brasil e em outros países. Agora, a medida provisória que foi enviada ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano, segue para o Senado e a expectativa é de que ela seja votada ainda hoje. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quarta-feira que o Ministério busca uma vacina eficiente, segura e de excelência contra o novo coronavírus. Segundo ele, o Brasil começa a receber as doses da vacina em janeiro. Ele disse isso durante uma comissão, uma audiência na comissão mista do Congresso, que aí avalia e acompanha as ações de enfrentamento à pandemia. O ministro da Saúde destacou a autorização de envio de recursos para a Fiocruz, que deve produzir em escala no Brasil a vacina desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca, em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca a Oxford, com a Fiocruz. E, no primeiro semestre, chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses. Eduardo Pazuello falou também sobre a participação do país no COVAX Facility, consórcio que reúne pelo menos 10 fabricantes. Disse que o Brasil tem a opção de compra e recebimento de 42 milhões de doses pelo consórcio, do qual participam a própria AstraZeneca e também a americana Pfizer. Destacou as medidas provisórias 1003 e 1004, que destinam pelo menos 2 bilhões de reais para as vacinas. Pazuello falou ainda sobre a revalidação dos 7 milhões de testes tipo PT-PCR, que podem vencer a partir do dia 20 do mês que vem. Para que isso ocorra, ainda é preciso o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Será renovada essa validade, não vejo nenhum motivo para não. E sim, nós vamos ter testes normalmente para atender as demandas dos estados.